Pô, Kleber, tão legal a Lhasa Apso, meu, tem tão pouco vídeo sobre Lhasa, fala aí, eu gostei do outro que você fez Pô, eu também gostei que você gostou, meu, inclusive eu tô vendo que a galera tá assistindo pra caramba esse vídeo Então eu decidi gravar um outro vídeo aqui falando sobre Lhasa Apso, dessa vez com uma diferença aqui Eu vou te falar de 6 coisas que eu aprendi com a Wendy e com... que a minha, né, a minha é a Lhasa Apso, tá pensando o quê? Cachorro mais inteligente do mundo! E eu vou falar também pra você a respeito de outros Lhasa que eu conheci, características em comum que eu aprendi com a Wendy e com esses outros cães Experiência subjetiva do Kleber é verdade, porém, não só minha, de outros tutores também Tá chegando aqui pela primeira vez, sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy Se inscreve aí, ativa as notificações se você gosta desses vídeos de raças específicas e se você gosta de Lhasa Apso, quebra essa daí pra mim A gente chega em 10 mil esse ano ainda, hein? 2022 a gente chega em 10 mil inscritos, tamo junto Bom, a primeira coisa que eu aprendi a duras penas aí com a Wendy foi a questão da ansiedade de separação Meu, de fato, Lhasa Apso não é um cachorro feito pra ficar muito tempo sozinho, né? E quando eu digo muito tempo, é o mínimo ali, é o mínimo, é o mínimo ou máximo, depende do ponto de vista É aquele padrão mínimo de 4 horas, a partir de 4 horas o bicho já começa a meio que ficar desesperado Se ele não ficar desesperado, ele vai te mostrar esse desespero a hora que ele chegar em casa E o problema da ansiedade de separação do Lhasa Apso é além da questão de mostrar uma euforia e ficar despirocado quando você chega Existe também uma propensão ao comportamento agressivo mediante a possibilidade de se ver sozinho Quando você tá dando sinais de que vai sair de casa, ou seja, o que a Wendy fazia e que outros Lhasa que eu peguei também faziam Era atacar ou a mim, no caso, ou a outro indivíduo da casa quando era cachorro de cliente meu E se esse cliente tinha um Lhasa e um outro cachorro, esse Lhasa atacava o outro cachorro Pra mostrar que estava insatisfeito, frustrado com a possibilidade de se ver sozinho ou sem o referencial humano Então cuidado aí, faça um treino bem criterioso, bem cauteloso, gradual de ansiedade de separação se você tem um Lhasa Apso Uma outra questão aí que é bem confusa, né, que inclusive tá nos livros Vou citar, inclusive, pra não dizer que o Kleber tá inventando, o Kleber inventa as coisas, né, vamos lá Ai, 75 Tá escrito aqui no livro Foi criado como cão de companhia e também como cão de alarme Olha só que interessante, se você quiser dar uma checada, página 75 desse livro aqui Por que que eu estou te dizendo isso nesse trecho aqui do vídeo? Pra reforçar exatamente o padrão da ansiedade de separação que eu mencionei É um cachorro de companhia e é um cachorro de alerta Se o cachorro é de alerta, pensa comigo Ele vai alertar quem? A companhia dele Então não adianta você ter um Lhasa Apso, por exemplo, e deixar ele 8 horas sozinho Ou ficar muito mais do que 4 horas sozinho Porque é um cão de alerta e um cão de companhia Se ele é um cão de companhia e de alerta, ele foi feito, entre aspas, pra alertar alguém Alertar alguém de um possível problema Pra quê? Pra que esse alguém chegue e fale Mano, o que que tá acontecendo aí, Zezinho? Ah não, tá tudo bem, amigão Pode voltar a fazer o que você tava fazendo lá E aí você acalma esse cachorro porque ele fez o trabalho dele de te alertar Então fica ligado pra essa parada que não é porque ele é um cão de alerta Que ele é cão de guarda São coisas diferentes Outra questão aí é a fase dos ciúmes Cara, a fase dos ciúmes, ela começa, entre aspas Não que seja comece e termine Mas por volta dos 3 meses Quando o cachorro chegou ali com 60 dias E ele tá com você há mais ou menos uns 30 dias O cachorro começa a mostrar ali essa preocupação De perder uma parte da sua interação É a fase dos ciúmes, é a iminência de perder algo que ele valoriza No caso, esse algo é a interação com você A parte do relacionamento que ele tem com você, tutor Com você, tutora Essa fase dos ciúmes do Lhasa Apso não é tão delicada O que é delicado é o gatilho formado Mediante a possibilidade de perder a parte do relacionamento que ele tem com você Ou seja, no futuro, você não trabalhou bem A parte de direcionar a atenção do seu cachorro Que ele precisa pra lidar bem com os ciúmes Ciúmes de relacionamento, ciúmes de outros cães, por aí vai Forma um gatilho que no futuro, o que o Lhasa Apso faz? Ele faz assim, ó E ele fica te olhando, te pedindo atenção E se você demorar muito pra dar atenção Ele vai fazer cagada Então por mais que seja um cachorro calmo Essa coisa dos ciúmes aí, ela também tende a levar o cachorro Pra um comportamento inadequado Não necessariamente a agressividade Mas um comportamento de, como se chama? Uma certa neura de ficar de olho em você o tempo todo, grudado Como hiper apego Muito obrigado A questão de não lidar bem com ciúmes Pode gerar tanto a agressividade, né? Até ser humano, parte pra agressividade Quando você vê na iminência dos ciúmes Quanto a questão do hiper apego Pra compensar a perda do tempo de qualidade Que ele poderia ter com você Do ponto de vista desse cachorro especificamente Em relação a treino Cara, Lhasa Apso é uma coisa de cada vez, né? Outra coisa Quarta coisa É uma coisa de cada vez Não adianta você fazer 200 mil exercícios de treino com o cara Ou colocar dois ou três juntos Que dá bug na cabeça do cachorro Ele se desanima, ele se frustra Ele para de treinar Faz corpo mole, deita no chão Olha pra tua cara e fala Mano, na moral, não vou fazer não Tô entendendo nada que você tá falando Tô entendendo nada que você tá me pedindo Então aprenda que com Lhasa Apso Você tem que fazer um exercício de cada vez Recompensar, repetir o padrão Depois de um intervalo Depois de um tempo Depois de uma semana, mais ou menos Você começa a introduzir Depois de uma semana é grosso modo, tá? Aqui como a gente tá trocando uma ideia Que eu não te conheço Não sei da tua história com teu cachorro Mais ou menos uma semana, ok? Assim fica melhor Depois de mais ou menos aí Uns sete dias de prática repetida Você começa a introduzir novos comportamentos Ou aprimorar o comportamento Que vinha sendo feito anteriormente Mas não só sobre treino Relacionamento, amigo Relacionamento de Lhasa Apso com outros cães Amigo, é um cachorro de cada vez Não coloca teu Lhasa Em meio a 52 outros cachorros Faz um protocolo de socialização bonitinho Dele com outro cachorrinho Deixa um tempo de interação ali Vê se vai dar certo Se não der, tá tudo bem Depois você repete o protocolo de socialização Se tiver um de cada vez Com teu Lhasa Apso Ele consegue sucesso Brincar aí com outros cães Se tiver dois ou três É muita informação na cabeça De Lhasa Apso Vai dar bug Ele vai acabar fazendo cagada Mais uma coisa importante Conexão com seu cachorro Esse vínculo de confiança Vídeo aqui nos cards E os jogos que você faz As coisas lúdicas As interações Jogo de cabo de guerra Jogo de caça-caçador Cara, isso é super, super importante Pra trabalhar a confiança Do seu cachorro em você E a autoconfiança nele mesmo De resolver problema Sem partir pra agressividade Lhasa Apso é ótimo É incrível É o cachorro mais inteligente do mundo Mas é um cachorro ainda Propensão à agressividade Existe em todo tipo de mamífero Até golfinho Parte pra agressividade Sabe golfinho? Aquele bonitinho Que você vai lá pra Natal Fica esperando pra ver a barbatana dele? Então, ele também briga Então, não vai ser que tu olhasa apso Só porque ele é fofinho Que você gosta dele Que você ama Que não existe a propensão Só porque você quer que não exista Então, se liga Que a autoconfiança Desse cachorro E o desenvolvimento lúdico É primordial Pra evitar comportamento agressivo E aí, um último ponto Esse é já um pouco mais individual Apesar de eu conseguir observar também Nos outros que eu treinei Nos outros com os quais eu interagi Alimentação, amigo Sim, a qualidade da comida Mas também o padrão de alimentação Do seu cachorro Vou te dar o exemplo da Wendy, tá? Que o da Wendy Eu vivo com ela, né? Então, pra mim é fácil de dar uma métrica Se ela não comer a primeira refeição Ela come três vezes por dia Se ela não comer a primeira Não comer a segunda É certeza que dia seguinte é veterinário Certeza absoluta Quando ela pula duas refeições Ou quando ela não come a primeira Come a segunda E vomita a segunda refeição Veterinário não acerta Então, assim Essa coisa de observar O padrão de alimentação do seu cachorro Se tá comendo legal Se tá mantendo ali A comida no estômago Se vomita com frequência Enfim Te diz muito sobre Tanto a qualidade da alimentação Que o seu cachorro tá comendo Se tá apropriada Pra individualidade dele Exemplo também da Wendy Não pode comer frango E coisas que tem pena Coisas que vende Bicho que tem pena Comer ovo Pato, galinha Petisco de pato Esquece Vai passar mal Vai vomitar Então a alimentação E a assertividade da alimentação Te dizem muito Sobre a saúde interna E sobre a individualidade Do seu cachorro Quer que seu cachorro Tenha uma vida saudável Feliz Equilibrada Cuida bem da alimentação E observa o padrão De alimentação do seu cachorrinho Espero que você tenha curtido Esses seis pontos Aqui pra observar E que eu aprendi Sobre quem tem Lhasa Apso Que eu aprendi com a Wendy Me diz aí se o seu também é desse jeito Se percebe algumas dessas coisas No seu Lhasa Algumas delas Ou todas elas Me deixa saber Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Até mais E aí E aí Tchau, tchau.